E aí, gente! Aqui é a Vida do Blog Floriano e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês os 10 melhores livros de 2015. Primeira coisa que você tem que saber é que isso não tem uma ordem, tipo o primeiro mais legal ou o último pior. Não é isso, é só um top 10 mesmo. Sem top vai ser tudo misturado mesmo, porque eu não soube decidir, tá bom? Três deles eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, então são os primeiros que eu vou começar falando. E já quero dizer também que todos os livros daqui que tiverem resenha lá no blog, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês darem uma conferida de porquê eu gostei tanto assim. Primeiro que eu tenho pra falar pra vocês é Para Sempre Ela, da Flávia Dudut. Eu amei esse livro, vocês sabem que eu geralmente não aceito parceria de livros que não tem a ver com o blog. E eu aceitei a parceria da Flávia com um pouquinho de medo, porque eu nunca tinha lido nada dela, nem conhecia pra falar a verdade. Mas quando eu li, eu falei, meu Deus, a hora que eu li a capa e vi que estava se passando em Londres e que era uma capa maravilhosa, eu falei, meu Deus do céu, vou aceitar na hora. Aceitei a parceria, li e amei, gente. Amei, amei demais. É um livro nacional que vale a pena ser lido, com certeza. Eu vi eu fazendo propaganda dele lá na página do blog do Facebook. Se você não curte, curte aqui. Embaixo tem um link. E, gente, não tem... É sério, parece que eu tô fazendo jabá, mas não é. É muito, muito bom o livro. O segundo livro que eu li pro meu projeto da faculdade foi Anarquistas Graças a Deus, da Zélia Gatay. Eu sou completamente apaixonada por esse livro. Todas as vezes que eu podia colocar ele, eu colocava tanto aqui no blog quanto na vida, na faculdade. E eu amei esse livro. É um livro que me fez sorrir demais, me fez rir e me fez aprender muito sobre a imigração italiana pro Brasil, na época do Brás, do Bixiga, Barra Funda, essas coisas assim, esses bairros de São Paulo. E, gente, sério, é um livro muito bom, muito bom mesmo. Eu recomendo demais esse livro. Principalmente porque ele é um clássico brasileiro, não tem linguagem difícil e faz você rir horrores. O terceiro que eu escolhi foi Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques, que eu li pro meu clube do livro. Já falei, o link do clubinho vai estar aqui embaixo, se você quiser participar, é só entrar. Esse ano que vem tem muita coisa legal pra acontecer, então só entre que você vai amar. Mas, enfim, é um livro que eu gostei muito porque não é de uma linguagem difícil. É um livro que faz você refletir sobre a vida e que, de certa forma, você engole o livro. Você não lê, tipo, uma página, duas em jogo. Você lê o livro inteiro e quer mais, entendeu? Eu amei demais esse livro e eu tô doida pra ler os próximos livros. Os próximos, não. O resto da obra do Gabriel Garcia Marques, porque esse, se não me engano, foi o último que ele publicou. Agora vamos aos livros físicos que eu tenho pra mostrar pra vocês. O primeiro deles também fez parte junto com Anarquistas, graças a Deus, porque também é do meu projeto da faculdade, que é Minha Vida de Menina, da Helena Morley. Morley, não sei. É maravilhoso, também trata de imigração, só que esse aqui é na época da escravidão. Ela nasceu em 1880. A Alice, né, que escreve sobre o seu dono de Helena. E é ótimo, gente. É ótimo. É um diário de uma menina de uns 13, 14 anos. E ela, gente, o que eu ri dessa menina, vocês não têm noção. Ela é completamente altruísta pra idade dela e também pra época dela. Ela é completamente contra os padrões da mulher, tem que ficar em casa, trabalhando, não sei o que lá. Tem várias partes do livro que ela fala que ela não entende, porque aqui todo mundo fala que o pai dela é um bom marido e a mãe dela não é uma boa mulher, que ela não entende essas coisas, que ela quer mudar isso tudo. E eu adorei. Essa mulher é o máximo. Vocês têm que ler esse livro, gente. Também é rapidinho de ler. Eu li numa sentada porque é diário, né? Então começa aqui, termina aqui, o capítulo e tal. É muito bom. E eu recomendo demais, gente. É um livro que eu amei mesmo. Vocês estão vendo que se eu tô colocando livro de clássico da literatura brasileira aqui, vocês já podem saber que o livro é bom, porque eu não gosto de clássico, né? Vocês sabem disso. Quinto livro que eu tenho pra mostrar pra vocês, não podia ficar de fora, é o meu queridíssimo, ilustríssimo David Leviton. O Dave é um cara que eu amo, vocês sabem disso, que eu sou louca pra ler todos os livros, ainda não li por falta de, né? De índice e oportunidades. Mas todo dia é um livro que faz você refletir também, como eu já disse pra vocês na tag do Oscar Literário. Abre a Mente da Gente, que nos faz perceber que a vida é bem mais do que um dia após o outro, sabe? Sexto livro é do meu lindo, maravilhoso, o poeta da vida, que é o Lucão. É cada coisa que escrevo pra você... Calma. É cada coisa que escrevo só pra dizer eu te amo. E, gente... Gente... Esse livro é vida. Eu vou fazer uma resenha super detalhada dele lá no blog, tirei até várias fotos dele já, inclusive. E, gente... Esse livro, ele é compactozinho, pequenininho, da minha cor preferida. Essa capa é maravilhosa. E por dentro, gente... É essa maravilha que vocês estão vendo aí, ó. É cada coisa... Que escrevo só pra dizer eu te amo. É cada coisa que aparece nesse livro, cada pensamento, cada coisa... Sei lá, cada frase que te toca... Que me tocou, que falou, tipo... Fiz genial. Calma, vai dar tudo certo. E você é linda, e as coisas vão dar certo. Calma, tudo no tempo de Deus. Calma, vai dar certo. O sétimo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é o Casamento da Princesa, da Meg Cabot. Por que eu coloquei essa brochura? Porque é um jeito genial de terminar a série. Esse livro tá aqui simplesmente pelo fato de que a Meg terminou essa série de maneira esplendorosa. Começou muito bem, terminou melhor ainda. Foi uma série ótima. E eu coloquei o último porque foi o melhor livro da série pra mim. Apesar dela ter dado uma pausa bem grande entre o décimo e o décimo primeiro, ela conseguiu fechar todas as lacunas dos livros anteriores. Não só do décimo que foi antes desse daqui, né? Ela conseguiu fazer com que tudo voltasse à tona e tudo retornasse pro seu devido lugar. Foi ótimo e eu recomendo demais esse livro aqui pra quem já leu a série inteira e tá com medinho. E também recomendo a série pra quem ainda não leu e só começou. O oitavo livro... É, gente. Não tinha como ele ficar fora, né? Como vocês podem ver, ele tá todo cheio de marcas de choro. Dá pra vocês verem por aqui. Mas... Esse livro foi o livro do ano pra mim. Porque foi um livro maravilhoso. Foi um livro que me fez feliz demais lendo. E é um livro que não é de alta ajuda. Ele não é sobre alguém. É um livro de história mesmo. É uma história sensacional que faz você tirar tanta coisa boa. E eu amei esse livro. Eu amei a Lara Jean, eu amei a Jenny Han, eu amei todo mundo. E é isso aí. Espero amar o segundo livro também, que vai sair agora, neste mês. Nono livro, com certeza, não podia ficar de fora também. Orgulho e Preconceito. Fiquei muito na dúvida entre colocar Orgulho e Preconceito ou Sex and Sensibility, né? Que é a razão da sensibilidade. Mas eu preferi colocar Orgulho e Preconceito porque eu li no original, né? Eu li sem adaptar, só na tradução. E o Sex and Sensibility eu li uma adaptação para escolas de inglês. Então, é... Eu amei a Jenny Olsen, eu amei a escrita dela. E amei também as personagens femininas dela. Como vocês sabem, a Liz se tornou a minha personagem feminina preferida de todos os tempos. E eu tenho uma leve impressão de que ela sempre vai ser, tá? Mas eu amei e recomendo demais para todo mundo, porque Jenny Olsen não é uma leitura difícil. E se você achar difícil o livro que você está lendo, é só você trocar de tradução. Tem inúmeras traduções dos livros dela por aí. E eu tenho certeza que você vai encontrar alguma que se encaixe com você. É muito bom mesmo e não é um romance clichê. É um romance que dá voltas e que te faça pensar que talvez as mulheres não eram tão bobas naquela época. E o último livro, para a gente fechar com chave de ouro, eu escolhi Um Amor, Um Café e Nova York 2. Sou completamente apaixonada por essa capa, por essa cor, pelo escrito do Augusto. Eu adorei. O livro não é tão grande, olha, você lê numa sentada só. Sou apaixonada pela história da Camila. E eu escolhi só o número 2 por causa do Felipe, que é o personagem aqui que vai dar uma balançada na história. E eu amo o Felipe, eu amo ele demais. E, sei lá, é um livro muito bom. E eu recomendo para vocês, porque eu fui pensar na história, eu fico rindo, eu fiquei muito linda. Bom, pessoal, estes e mais alguns outros... Outros, vamos fingir que tem três livros aqui. São os livros que eu escolhi para serem os melhores do ano de 2015. Foram leituras maravilhosas nesse ano. E eu só tenho a agradecer a vocês que acompanharam junto comigo todos esses livros, todas as descobertas maravilhosas. Obrigada pelas dicas, obrigada pelas críticas, pelo toque, por tudo que vocês fizeram por mim esse ano. Eu sou muito feliz de ter leitores como vocês, de ter espectadores, né, como vocês, porque vocês estão vendo pelo YouTube, talvez não só pelo blog. Mas eu espero que 2016 seja um ano... Nós já estamos no dia 1º de janeiro, mas espero que 2016 seja um ano repleto de boas leituras, de boas... Boas energias, que a força esteja com vocês e que a sorte também. Que vocês sejam muito felizes, que muitos sonhos de vocês se realizem, que vocês consigam planejar a vida para que mais sonhos surjam e mais sonhos sejam colocados em xeque aí na vida de vocês. É isso que eu desejo para vocês, muita saúde, muita amor, muita paz, muita bênção. E é isso, um beijo. Espero que vocês estejam comigo para o próximo ano também. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de gostar aqui no cantinho de cá, na mãozinha para cima, o thumbs up. E também não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder mais os vídeos. E a partir de hoje, o blog, o canal, a página do Facebook, o Instagram, o Snapchat, volta o mal no mal. E vocês podem conferir resenhas todas as segundas, posts aleatórios na quarta e vídeos aqui na sexta-feira. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau!